Credo e nuno devo Nossa catequese de hoje responde a seguinte pergunta O que pedir na oração? Nas nossas orações devemos pedir a Deus nosso Senhor tudo aquilo que é necessário à salvação e que nos ajude a conformarmos a nossa vontade com a Dele Além disso, devemos principalmente pedir-lhe a sua glória e a vinda do seu reino a nossa salvação eterna e os meios para alcançá-la o pão de cada dia que Ele não nos deixe cair em tentação e nos livre do mal Salve Maria!